Esse plugin da empresa YAM Audio, que está na faixa de R$ 265,00, está gratuito por tempo limitado. Um dos plugins de estéreo mais top que eu já usei, e ao meu ver, vale muito a pena você baixar, pois você necessita de um plugin como esse para dividir as suas faixas no seu projeto. Para pegar o plugin é bem simples, você vai no link da descrição, será redirecionado para esse site, vai clicar na opção abaixo, criar uma conta caso você não possua, após isso vai vir em License, ir na opção de Download do plugin e após isso instalar. Agora com o áudio de exemplo aqui, eu vou usar o plugin para que vocês possam ver o quão bom e útil é o Spreadlight da YAM Audio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sim, mano, esse plugin é muito bom, cara, é muito útil. Como vocês viram, é muito fácil de usar, tá? Aqui em cima ele tem essa opção de Intensity, né? Que é para você controlar a intensidade do quanto o estéreo vai estar funcionando. Aqui nessa opção do meio, né? Onde você vai fazer o Spread, né? Vai abrir ou fechar a sonoridade do plugin e também fazer aqui um Tilt, né? Que você vai tanto para a direita quanto para a esquerda, para poder ter um controle melhor do seu efeito. O link vai estar na descrição do vídeo, cara, abaixo, porque vale muito a pena. Esse plugin aqui para você estar usando em bateria, em vocais, para você estar dividindo cada coisa no seu devido lugar, é muito bom. Então é isso e até o nosso próximo conteúdo. E aí Tchau, tchau.